Olá, violeiro! Olá, violeiro! Espero que todos vocês estejam ótimos. Mais uma vez aqui com vocês, o instrutor Pedro. Esse é o canal Play Art de Viola Caipira. Estou trazendo hoje um tutorial sobre a música Pescador e Catireiro, na versão de Cacique e Pajé. Se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho, deixa um like. Vamos ouvir a música primeiro, depois eu retorno. O ritmo que eu aplico é o corta-jaca. Eu não vou ficar me estendendo muito aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre ele. Na aula da moreninha cor-de-jambo. Qualquer coisa eu vou deixar o Icard aqui do lado. E se você tiver interesse, dê uma conferida lá. A base, na versão original, ela foi totalmente construída no violão. Porém, ao vivo, eles faziam em duas violas. Então, o que eu vou estar passando aqui para vocês é uma adaptação também. E ela praticamente... Ela foi quase que toda construída em uma escala duetada aqui no primeiro e segundo pares, de intervalos de tônicas e terças. Eu vou fazê-la devagar primeiro e depois eu explico, só para vocês entenderem razoavelmente do que se trata. Então, essa é a primeira linha melódica dela. Nós começamos nas casas 2 e 4 e vamos tocar juntas uma vez. Casas 4 e 5, 5 e 7 são 5 vezes. E aqui o esquema é o seguinte, olha só. Nós tocamos duas vezes, sempre juntas. E aí eu vou matar essa nota, soltando, relaxando o dedo aqui nos pares, para dar um efeito de estacato. Percebe? Olha só. E continuando, eu vou permanecer nesse ponto e tocar mais 3 vezes sobre ele. Então, vai ficar assim. Mais uma vez. Estacato. Toco mais 3 vezes. Entenda isso aqui muito bem, porque esse conceito vai ser utilizado em vários outros locais do ponteio. E seguindo, nós retornamos para a casa 4 e 5 uma vez. E volto para 2 e 4. E neste local, eu vou fazer exatamente a mesma forma, o mesmo conceito que eu tinha aplicado aqui nas casas 5 e 7. Olha só. Toco duas vezes. Dá o estacato. E toco mais 3 vezes. Vamos desde o início até aqui. Se você tiver dificuldade ou dúvida, treine isso daqui separadamente. Na sequência, vamos praticamente repetir todo o trajeto. Mais uma vez 4 e 5. Uma vez. 5 e 7. Naquele esqueminha. Volta 4 e 5. E aqui para finalizar, eu vou tocar uma vez só. Na 2 e 4. Vamos desde o começo. Na sequência, vamos fazer a dobra daquele riff que foi aplicado lá na base. No caso, as notas estão dispostas uma terça acima. É como se fosse uma escala doetada. Só que uma viola fazendo a nota de baixo e a outra viola fazendo a nota de cima. Vamos lá. Casa 4 no 5º par. E eu pego aqui com o dedo 3. 4º par livre. 4º par casa 2. E casa 4. E aí eu utilizo aqui os dedos 1 e 3, ok? Volto para casa 1. Solta. Tudo no 4º par. Casa 2 novamente. Mais uma vez livre. E para finalizar, também uma tríade, um arpejo aqui de Si maior. 5º par casa 4. Eu utilizo o dedo 3 para estar prendendo ele. 4º par casa 2 com o dedo 1. 3º par casa 3 com o dedo 2. E 2º par casa 4 com o dedo 3. Bem devagar. Vamos ver ele inteiro, como que vai ficar? Mais uma vez. Seguindo para a última parte, a minha dica é a seguinte. Tentem aproveitar essa última nota que fechou o arpejo. Então, por exemplo. Deixem esse dedo aqui fixo. E aí é só acrescentar o dedo 1 aqui no primeiro par casa 2. E vocês já terão pronto o primeiro ponto que dá início a esse trecho final. Vamos tocá-las juntas por uma vez. E aí vamos seguir a escala. Uma vez no 4 e 5. 5 e 7 com aquela mesma divisão rítmica, com o estacato. Toca duas vezes. E mais 3. Seguindo. 7 e 9. 9 e 10 também com aquela divisão. São 5 vezes. Tomem cuidado. Retornamos para 7 e 9. E 11 e 12. Aqui também, naquele mesmo esqueminha. Toca duas vezes. Estacato. Mais 3. E aqui vamos ter mais um movimento a mais. É a única que é diferente. 1, 2. Estacato. 1, 2, 3. Estacato. E mais uma. De novo. 1, 2, 3. E finalizando, temos aqui um intervalo de tônica e sexta. Eu vou estar pegando a casa 9 do segundo par com o dedo 1. E casa 12 do primeiro par com o dedo 4. Vamos tocar duas vezes. Olha só. Presta atenção. Puxa uma casa para trás. Toca uma vez. E retorna. Novamente esse trecho final. Ele inteiro em um andamento mais lento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falando sobre os contracantos, existem dois, e para que vocês se localizem melhor, vamos pensar por estrofe. Cada estrofe possui cinco frases. O primeiro contracanto é aplicado ao término da segunda e da quarta frase, isso em todas as partes, ok? Certo? Então esse aqui é o primeiro contracanto. Já o segundo contracanto será aplicado no término da terceira frase, isso em todas as estrofes. Então é isso meus amigos, espero que vocês tenham entendido tudo, espero que seja útil para vocês. Lembrando que se você quiser fazer parte do meu grupo de estudos online, entre em contato comigo através do número de WhatsApp que está anotado na descrição desse vídeo. Está muito legal, curso bem completo. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima!